Olá meus amigos do meu canal do YouTube. Valeu, tá tudo bem, tudo fixe, tudo, 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 tudo. E ó, mais uma vez estamos aqui, hoje não vim falar do meu aplicativo, não vim falar de nada. Eu tava aqui na minha e-ped e pesquisei algumas coisas e fui parar no YouTube, fui parar no YouTube. E quando eu era pra ver algo, acabei por ver um vídeo ao 4DX e me lembrei que essa semana eu fui ver um filme no Cine Belas, no Cine Belas Shopping. E fui ver na sala 4DX e fui com a minha namorada e assistimos o Pantera Negra. Então, naquela desse teu filme e etc, etc, no princípio é pra minha namorada, mas disse, não, isso 4DX e as cadeiras não mexem. E quando ela fala, ah, as cadeiras não mexem, aquele outro, eu, hum, ela disse, é pá, vamos ver. Aí ela disse, é lá, é que tem que ter um cinto de segurança, tem que manter um cinto de segurança, porque quando começa a mexer, vocês vão reparar na frente. Quando começou o filme, começou com uma publicidade, publicidade dessa, chamo até pra vocês a publicidade. Não sei se comprou bem ou não, tem publicidade que aparece essa. Acontece, é como se você estivesse na vida, é como se você estivesse dentro do filme, é como se estivesse também nas gravações, né? É como se o ator principal do Pantera Negra estivesse a falar assim contigo, e também. Tudo, ela é numa outra dimensão, é outra coisa. E é tudo que acontece aqui no, nessa publicidade, é como se você estivesse dentro do filme. Essa parte da nota, você sente, é mesmo, outra coisa. Só que o problema é que, é que, nós vamos, nós vamos pro cinema pra ver filme, ou vamos pro cinema pra ver filme, vamos pra ser cansativo, porque é mesmo cansativo. Você senta aí, é mesmo cansativo. Mas é assim, aconselho a vocês, experimentar uma outra sensação, uma coisa super fora do nome do normal. É muito, muito, muito. A sala 4DX, o cheiro, quando aparece assim na floresta, você sente o cheiro das árvores, né? O cheiro das árvores. Quando é madeira, você sente o cheiro da madeira, até a lama. Olha, por acaso, quando tá, quando tá uma, quando aparece assim, parte de gelo, e não sei o que, faz um frio, como se estivesse mesmo dentro, dentro do próprio filme. Chuva, você senteu, você molhar, então não sei como é que você seca, o creme, você também fica molhado, né? Show, que é uma peça, também, um esticão dele, cheiro. É uma, é, pá, aconselho, vão lá, não esquece, dá like aí no novo vídeo, ou se inscreve aí no canal, tamo junto. Ei, ei, ei.